Olá, garimpeiras, tudo bem com vocês, gente? Vou começar um vídeo aqui, eu tô até atrasada, tá? Eu ando assim, gente, tentando resolver algumas coisas particulares na minha vida. E aí, eu que lute pra trabalhar, ainda dá conta de tudo, né? Mas tamo aí. O vídeo não vai ser aquele vídeo, uuuh, babadeiro, igual sempre é, né? Eu e a Isadora. Ela tomou remédio pra renite, gente, e aí ela dá muito sono, né? Então, eu deixei ela dormindo, cheguei agora da academia e vou gravar pra vocês, tá? Então, eu já peço pra vocês colaborar comigo, deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho também. Compartilha nas redes sociais, gente, muito importante. Se cada amiga aí que olha e que gosta da gente compartilhar, vai trazer mais engajamento, vai manter o canal ativo. E o YouTube vai começar a te recomendar os vídeos, tá? Eu vou fazer uns desapegos aqui, tá bom, gente? Algumas coisas eu já tenho mostrado pra vocês. Qualquer problema que der com o garimpo, gente, chama no WhatsApp, tá? E é isso aí. Bom, eu vou começar, gente, com algumas camisas que eu até já mostrei pra vocês, mas eu quero mostrar de novo, porque eu acho que vale a pena, tá? Por exemplo, essa aqui, que é da Beagle, tá? Que é uma camisa muito bonita, ó, no xadrez. Ela vai vestir aí, gente, um tamanho M, tá? Tá R$30,00 na etiqueta, né? Que era o valor que o brechó vendia. E eu vou vender ela por R$20,00, tá? Ela é da Beagle, tá, gente? Que é a marca boa, ó. R$20,00 apenas no xadrez, tá? Essa aqui vai ser a peça número 1, tá bom? Vou pedir pra vocês, né, colaborar. Anotando também, né? A peça número 2 também é essa camisa xadrez, que eu achei ela lindíssima, ó. Também vai vestir um tamanho M, tá? Essa aqui tá G na etiqueta, mas ela vai vestir melhor um tamanho M, essa camisa aqui. Ela é um xadrez bem bonito. Não sei se é xadrez ou é listas. Acho que é xadrez, né? Bem bonito, ó. R$18,00, tá, gente? Bem conservadinha essa camisa. E ela vai servir aí um tamanho M, né? Porque é de G, gente, mas eu acho que ela vai servir melhor um M. Olha a etiqueta como tá novinha, tá? E ela tem até um botãozinho reserva que eu vi aqui, gente. Botão bem... Olha a etiqueta. Bem novinha. Só R$18,00, tá? É pra levar, gente. Peça número... Peça número 3, tá? Deixa eu anotar aqui, gente, senão eu me perco. Peça número 3 agora. Tem essa camisa. Essa camisa, gente, como vocês podem ver, ela é de camurça, tá? Ela é um camurça, ó. Tá? Ela tem uma pelugiezinha, né? Porque o preto é bandido, né? Ó. Aqui, ó. Ela é assim. O preto sempre pega uns branquinhos, né? E ela é uma camisa de camurça, tá, gente? Como vocês estão vendo no vídeo, é um camurça, né? Não sei se é cor, acho que não, né? Essa aqui ela vai vestir, gente, R$90,00 de busto também, tá? Ela vai vestir aí o tamanho 40, essa camisa. E ela tá R$20,00, tá? É uma camisa de camurça, tá? Acho que é assim esse tecido, gente. Peça número 4 agora. Temos essa camisa plus size, da marca Individual, tá? Essa camisa plus size, da marca Individual. Ela é bem grande, gente, ó. Ela vai vestir um tamanho 50, tá bom? R$48,50. Ela é, gente, número... Tá GG na etiqueta. Ela vai vestir aí até um tamanho 50, ó. Tá? Ela é bem grande, certo? E ela tá R$20,00, essa camisa, gente. Porque ela tá bem conservadinha, tá? Eu não coloquei o meu alto-falante hoje. Por isso que a minha vossa cabeça é mais baixa, tá, gente? Peça número... Peça número 5. Tem essa camisa social também, essa camisa jeans. É uma camisa masculina, né, gente? Acho que é masculina. Ela tá bem conservadinha, ó. Tudo camisa boa, tá, gente? Eu sempre procuro pegar essas camisas muito boas, assim, ó. Tá? Olha que bonita pra fazer uma sobreposição com uma outra peça por baixo, né? Ela tem um botãozinho de pressão aqui no fechamento, ó. Tá? Muito, muito boa essa camisa. Bem conservadinha. Certo? Ó. Ai, não consigo fechar, gente. Tá? Mas ela fecha direitinho, tá bom? Bem conservadinha, gente. Só R$18,00. Olha isso. Só R$18,00, gente. E ela vai servir um tamanho M, tá? Vai servir até um tamanho 40 aí. Masculino, tá? Bora lá. Peça número 6. Peça número 6, gente. Tem essa aqui, que é da marca... Ai, não vou saber falar a marca dela, ó. É uma camisa vermelha. Olha que bonita essa camisa, gente. Ela é dessa marca, tá? Ela tá tamanho, gente... É que é um tamanho diferente, não diz bem o tamanho. Tá tamanho 16, não sei o quê. Olhando pra ela, gente, ela vai servir um tamanho G, tá? Olha como ela é grande. Ela vai servir um tamanho G, essa aqui. E essa camisa, ela tá R$18,00 também, tá? Olha. Tá valendo a pena, gente. Ó, camisas boas, ó. Não tem mancha nas axilas, como vocês podem ver, ó. Tá? Não tem mancha. Uma camisa bem boa. Só R$18,00, gente. Eu quero dar uma eliminada nas roupas masculinas. Pra fazer uma reposição, sabe? Essa aqui agora é a peça 7. Bora lá pra peça 7. Tem essa camisa. Ela é um rosa bem fraquinho, gente, ó. Essa aqui dá até pra nós mulheres usar. Ela é uma camisa bem fraquinho, o rosa dela. Ela é tamanho 4, ó. Tá bem estruturadinha. Tá vendo? Bem estruturadinha, tá? Olha que linda. E ela é um rosa bem bebê, sabe? Linda, linda, linda essa camisa. Hoje ela tá R$18,00, gente. Tá impecável essa camisa. Vale super a pena, tá? Somente R$18,00, gente, pra levar, tá? Peça número 7, aquela ali. Peça número 8 agora. Peça 8, gente. Eu tenho essa camisa. Ela tá amassada, né, gente? A coitada tá amassada. Mas ela é plus size também. Ela vai vestir aí um tamanho 48, 50. Ó, ela é bem grande. Eu acho que o cabide tá pequeno pra ela, gente. Essa aqui é GG, tá? Gente, eu vou pedir pra vocês reservar com consciência, tá? Às vezes eu deixo de vender pra outras pessoas pra deixar na reserva. E aí a pessoa vai passando os dias e a pessoa não paga, tá? Então é bem complicado, gente. E eu vou começar a continuar dando prioridade pra quem paga certinho, né? Nas reservas. Porque é bem difícil a gente deixar de vender pra quem quer pagar no Pix, na hora. Pra dar espaço, né? Pra outras garimpeiras conseguirem garimpar. Pagar daqui 2, 3 dias. Mas daí vai, passando os dias, a pessoa não paga. E tu deixou de vender no Pix ali na hora, sabe? Logo que tu joga o vídeo, né? Ó, essa camisa, ela é bem grande também no braço. Ela vai vestir aí um 48, 50, tá? 18 reais, gente. Olha, camisas boas por 18 reais, gente. Sério, só aqui mesmo. Essa número 9. Tem essa amarela aqui, gente. Olha que linda essa amarela. Essa amarela aqui, ela tem linho na composição, tá? Ela tá tamanho M na etiqueta. Tamanho M na etiqueta. Ela tá bem novinha, gente. Bem novinha. Essa tá 20 reais, gente. Porque ela tem linho na composição. E o linho é um tecido nobre, né? Um tecido muito bom. Ela vai vestir até um 42. Ela vai vestir M. Bem M, tá? Não veste mais que M, tá, gente? 20 reais, peça número 9, tá? Impecável essa camisa, tá, gente? Tá impecável essa camisa. Peça número 10 agora. Eu vou fazer até 25 hoje, tá? Peça número 10. Tem mais essa camisa. Ó, uma camisa amarelinha também. Bem bonita essa camisa, gente, ó. Essa aqui já vai vestir um G, tá? Ela já vai vestir um G, essa aqui. Bem bonitinha, ó. Linda, linda, linda. E ela tá 18 reais, tá? Vai vestir um tamanho G. Vocês podem ver, ela é bem grande, tá? E tá 18 reais, peça número 10, tá bom? Bora lá, gente. Peça número 11. Deixa eu ver aqui. Tem essa aqui. Essa aqui, ela é 55% linho e 45% algodão. Olha essa camisa da Marfino, gente. Perfeito estado, tá? Perfeito estado. Dá super pra nós também usar. Olha que linda. Aqui não é nada, gente. É só uma pelogiezinha que pegou, tá? E o tecido dela tem linho na composição, tá bom? 18 reais hoje, gente. Ela vai servir um tamanho M. Vai vestir até um 42. Peça número 11, tá? Peça número 12 agora. Tem essa aqui. Eu vou mostrar de novo essa peça, porque esses dias eu botei no manequim e me pediram, me perguntaram se eu tinha essa camisa ainda, ó. Essa camisa, gente, ela é da Levis, tá? Ela é da Levis, né? Ó, ela é da Levis, acho que é assim que fala, se pronuncia, tá? Essa é um tonzinho de cinza. Ela vai vestir, gente, tamanho P. Ela vai vestir até aí um 38, né? Um rapaz magro. Ela tá só 18 reais hoje, tá? Ela é da Levis. Eu não sei se ela é feminina, gente, porque, ó, o botãozinho dela é assim, tá? Então, eu não sei se ela é feminina, se ela é masculina, tá bom? Não sei dizer pra vocês, unisex, né, gente? Hoje em dia, eu acho que agora, eu acho que essa ali era a peça 12. Vem a peça 13, tá, gente? A camisa da Levis era a peça 12. Agora vem a peça 13. Peça 13, gente, eu vou vender essa camisa do Grêmio, tá? Só que eu vi um descosturado aqui, ó. Ela tá descosturada aqui, tá, gente? Ó, um descosturado, tá? Eu vou vender ela, gente, por 15 reais, mas ela tá super boa. Aliás, gente, eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Pra quem critica, porque tu tá vendendo uma coisinha descosturada por 15 reais, ainda acha caro. Eu vou deixar um vídeo pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir colocar no vídeo, gente, mas eu fui na loja, na Marisa, hoje, e tinha tricô, gente, tricô com buraco desse tamanho, assim, ó. Eu gravei por 49,90, tá? Então, tem loja que vende roupas com defeito e vende num absurdo, né? Imagina, ó, coloca um tricô daquele pra vender a 49,90 aqui no vídeo, gente. Pode tá com etiqueta, vão te criticar. Essa blusa, gente, ela tá bem conservadinha, como vocês podem ver no vídeo. Vale super a pena por 15 reais, só porque tá aquele descosturadinho, porque eu não sei costurar e eu prefiro vender mais barato, tá? Azar, ó, tá? Bem boa. E ela vai vestir um tamanho M, tá? Mas eu fiquei de boca aberta, gente. Peça 14 agora. Fiquei de boca aberta com a Marisa vendendo roupa com furo, gente. Temos também, ó, a camisa do Brasil, tá? Essa aqui, ela tem um negócio, eu não sei se sai, gente. Não sei se tá pra ver no vídeo, ó, tá vendo? Não sei se é algum defeitinho, ó. Camisa do Brasil, assim, ó. Bem bonita essa aqui. Essa aqui vai vestir um tamanho P, tá? Vai vestir um tamanho P, é a camisa número 10. Ela é a peça número 14, tá, gente? 14. Bora lá pra peça 15 agora, tá, gente? Eu tô conferindo aqui pra não falar errado pra vocês. Assim, gente, ó. Eu tenho, eu tenho camisas de time, ó, tá vendo? São camisas, essa aqui, por exemplo, ela vai vestir G. Elas são bem novinhas, ó, tá? Se alguém tiver interesse, eu vendo por 15 reais cada uma, porque elas são bem novas, ó, tá vendo? Tem gente que faz coleção, tem gente que usa pra agorizada jogar em campo. Tem gente que gosta de ter camisas, assim, de time, tá? Elas vão vestir, gente, um tamanho G, tá? Um tamanho G. Eu acho que eu só tenho essas, tá? Não, eu tenho uma do Inter aqui também, ó. Tá? Essas aqui vão ser as peças número 15, tá, gente? Ó, tem essa do Inter aqui que vai vestir também um tamanho G, tá? 15 reais pra levar hoje, tá? Essas aqui, essas aqui, essa aqui eu vou vender por 18. Gente, tá muito boa essa camisa! Tá muito barato por 18 reais, olha! Bem linda, tá? Então, tem umas quatro camisas na peça número 15, tá? Giz, eu quero aquelas camisas de time do número 15, tá? A do Inter eu vou botar a peça 16, tá, gente? E aí a peça 17 agora, então. Então, a do Inter, ela vai ficar como peça 16, tá? 18 reais, ó. Bem bonita essa camisa, gente, tá bem conservadinha, tá? Tamanho G, ela veste. Agora, gente, peça número 17, eu tenho essa aqui, que eu acho que ela é feminina, gente. Minha Eterna Paixão, tá escrito aqui, ó, do Grêmio. É uma texor, é uma... Como é que é o nome que fala, gente? Eu não sei como é que é o nome disso aqui. Ó, tá vendo? Ela é menorzinha, tá? Mas tem um nome específico, eu não sei se ela é original, tá? Ó, bem bonita essa aqui. Essa aqui tá 18 reais, tá, gente? 18 reais. Essas roupas de time, assim, elas são bem mais carinhas, elas são um pouco mais caras. Então, a peça 18 agora. Peça 18, gente, eu tenho esse colete de couro. Acho que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Ó, tem esse colete de couro. Ele é couro na frente, tá, gente? Gente, ó, ele é couro, né? Essa coisa é pra motoqueiro, que gosta de usar. Ó, tá vendo? Atrás ele é esse tecido. Ele vai vestir um tamanho G, tá? Vai vestir um tamanho G. Gente, ele tá 20 reais, tá? E ele é couro, tá? 20 reais vai vestir um tamanho G. Pra quem tiver interesse, peça 18, tá? Peça 19. Peça 19. Agora, gente, eu tenho umas regatas aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não sei se essas regatas eu vou vender, ó. Tem regata assim, ó. Tá? É no stretch. Ó, ela é uma regata boa, tá? Ela é essa marca aqui. Que a gurizada gosta, né? Tá? Essa regata, gente, ela tá 10 reais, tá bom? 10 reais essa regata. É dessa marca, tá? Bem bonita. E ela vai vestir tamanho G, tá? Vai vestir um tamanho G. Peça número 18, 19, tá? Agora é peça 20. Eu vou mostrar, gente. Porque vai que alguém queira. Essa camisa, gente, o Arthur usou bastante ela, tá? Não vou mentir pra você. É Game Strongs. Game Strongs, uma coisa assim, ó. Tá? Ele usou bastante essa camisa. Ela tem um tecido muito bom, tá? É uma camisa que eu acredito muito que deve ter custado bem caro. Eu não sei se é o garimpeio ou se ele ganhou de presente. Eu só sei que ele, apesar dele ter usado, ela tá inteira, né? Tem sinais de uso, mas ela tá inteira. E ela é uma camisa da Game Strong. Eu acho que é um... Não sei o que que é um time, gente. Eu acho que é, ó. Tá? Ele usou bastante essa camisa. E ela tá bem bonitona ainda, assim, ó. Tá? 18 reais essa camisa. E ela vai vestir um tamanho G, tá? Vai vestir um tamanho G. E ela é a peça número 20, tá? Deixa aí, gente, nos comentários uma rosinha, uma palavra de incentivo, tá? A gente tá precisando bastante aí de, né, coisas boas, boas vibrações. Peça número 21. Tem essa camiseta, ó. Eu tenho as minhas clientes, gente, que compram pro neto, compram pro filho, pro marido, ó. Tá? Ela é uma camisa simples, mas eu acho ela bem bonita. Ela tem essa letra na frente, tá? Essa aqui também era do Arthur. Ela vai vestir, gente, tamanho... Aqui acho que tá tamanho GG, mas ela vai vestir um G, tá? Essa aqui, ela tá só 5 reais, tá? 5 reais, gente, essa camiseta, tá? Ela é usada, mas ela tá boa ainda. Dá super pra usar. Então, vai por 5 reais, tá? Peça 22. E as minhas amigas aí, gente, não fiquem bravas comigo, porque eu vou trazer garimpo pra vocês, tá? Temos também, gente, ó, essa camiseta aqui, que é da Ganser Rose, né? Acho que é assim que fala. Eu já mostrei pra vocês que eu tenho duas, ó. Tá? Elas vestem tamanho M. Isso aqui é de banda, tá, gente? Ó. Aqui no Sul, se eu postar em alguma rede social, eu até vendo, porque tem bastante rockeiro, bastante gente que gosta, assim, de andar com essas coisas de banda. Esses dias eu vi um menino na academia com uma camiseta dessa banda. Eu quase perguntei pra ele. Mostrou. Não quer comprar? Eu tenho duas. Fiquei com vergonha. Ó, tá? Se alguém quiser, gente, eu faço 10 reais cada, tá? No mercado de brechosa, assim, gente, de roupas mais... Uhul! Essas camisetas aqui, elas têm valor mais agregado, tá? Porque são de bandas, então é bem difícil de garimpar, sabe? Então, 10 reais cada uma, tá? São tamanho M, tá? E também, se o teu marido aí, ou tua filha gosta, né, de rock, quer fazer um auê aí, também tem na peça 23, ó, tem essa aqui, que é da mesma banda, tá? Que é da mesma banda, que essas duas aqui, ó, tá? É a mesma banda, tá, gente? Só que ela é menor. Ela é tamanho 6, essa aqui, tá? É tamanho 6. Com certeza era pai e filha, mãe e filha, né? Ó, bem bonitinha. Essa aqui é a peça número 23, tá bom? Peça número 24. Peça número 24. Ai, tem mais uma aqui, gente, ó. Só que essa aqui, o Arthur tirou a manga, era do Arthur essa aqui, ó. Tá? É da mesma banda, gente. Olha isso aqui, eu tenho quatro camisas da mesma banda, gente. Pra quem é fã de Gunzer, não sei como é que fala, é um super achado, né, ó. São todas da mesma banda, tá, gente? Todas da mesma banda. E tem essa aqui, que era do Arthur, ele usou bastante essa camisa, gente. Na verdade, ela tinha manga, ele tirou, ó. Tá? Mas ele ficou muito bonita nele, assim, ficava muito bonita nele, ele usou bastante tempo, ó. Tá? Bem bonitona. Essa aqui vai servir um tamanho G, tá? Faz um combo, leva todas, que eu faço um desconto, tá? Giz, eu quero todas as camisetas da Gunzer Rose, tá? Aí eu vejo quanto que eu faço pra vocês, tá bom, gente? Peça número 25 agora. Peça 25, gente. Deixa eu mostrar. Gente, tem uma... Eu tenho uma... Ah, tem essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês na 25, ó. Essa blusa aqui, ela vai vestir um 46, tá? Ela vai vestir um masculino 46, 44, 46. E ela vai servir, ó. Tá? É uma camisa boa. Ela é nesse tom de cinza, meio apagado, né? Aí ela tem esses detalhes. É uma camisa, né? Uma camisa comprida, assim. Ela tá 15 reais, tá, gente? Gente, ela é tamanho G. Tá G na etiqueta, 15 reais apenas, tá? Então, essas vai ser as peças de hoje. Amigas aí, minhas clientes, aguardem. Vai ter vestido, vai ter calça, vai ter blusa, vai ter tudo pra vocês, né? Porque você sabe que aqui a gente pensa muito no público feminino. E também, eu investi muito no masculino, gente, porque tinha muito brechó que comprava comigo, sabe? Giz, eu preciso de bermuda. Daí eu ia lá, comprava, vendia, até mais barato pra elas, né? Que levavam mais peças, tá bom? Então, é isso, gente. Ficou aí as 25 peças. A maioria, praticamente todas masculina. Amanhã eu volto, tá? Aqui pro canal, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui pelos comentários. Nem sempre eu respondo, tá? Tem vezes, gente, que a gente trabalha tanto na internet que a gente quer mudar o foco, né? Então, eu vou lá no TikTok, eu faço uma brincadeira. Eu meio que me distraio, assim. Porque quando a gente foca muito no trabalho, principalmente a internet, ela suga muito a tua energia, gente. Vocês não têm ideia, sabe? Então, às vezes, a gente tem que dar um sumiço, assim, pra se recarregar e voltar, né? Mais feliz, mais alegre. E tá tudo certo, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Pra fazer caixinha sustentável, é no WhatsApp, no 05196667813. Tá certo? Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 14 do 8. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.